O YouTube Premium é um serviço meio estranho do YouTube, que eu assino, mas às vezes eu não sei se eu deveria assinar. Eu acho que eu assino mais pra não ter aquele monte de publicidade do que realmente pelo conteúdo, pois desde o começo do ano passado o YouTube Premium não tem oferecido quase nada de novo pra ver. Ainda assim, ele tem umas séries bem legais. E neste episódio de Quarentena Nerd Rabugento eu vou indicar três boas séries pra ver no YouTube Premium que antes eram exclusivas pros assinantes e que agora estão disponíveis pra todo mundo. É só procurar e assistir. Cobra Kai Eu sei que o público do canal é mais velho, então eu tenho certeza que não tem ninguém aqui que nunca tenha assistido a Karate Kid, aquele filme dos anos 80, com o Sr. Miyagi e o Daniel San. Pois então, a série Cobra Kai se passa trinta anos depois do torneio de Karate em que Daniel San derrotou Johnny Lawrence. A vida de Johnny não seguiu exatamente pelo caminho que ele esperava. E, por uma jogada do destino, ele decide reabrir o Dojo Cobra Kai, a sua escola de Karate. Eu não me lembro de nenhuma outra série que voltou depois de tantos anos que tenha conseguido aproveitar tão bem o enredo original e principalmente os personagens originais como Cobra Kai conseguiu. Apesar de se basear quase que completamente na nostalgia, isso tá longe de ser ruim. O único problema mesmo são os novos personagens. Escolheram uns atores bem ruins e sem carisma, que vão muito baixo em relação ao Ralph Macchio e William Zabka. A segunda temporada é muito inferior à primeira. Foca nos discípulos dos personagens originais e dilui o charme da série. Ficou parecendo uma malhação gringa. Ainda bem que a primeira temporada é muito boa. A primeira cena de Impulse, criada e com o primeiro episódio dirigido por Doug Limman, começa com dois sujeitos trocando porrada enquanto se teleportam de uma geleira pra um trem de metrô cheio de gente. Parece que começamos bem. Pena que a série não explora mais esse momento e a gente não sabe mais quem eram aqueles homens. Baseada na série de livros de Steven Gold que gerou o filme Jumper de 2008, Impulse é sobre uma adolescente que descobre ter poder de teleportação da pior maneira possível e passa a primeira temporada inteira tentando entender como isso funciona. O enredo mistura ação e drama adolescente, sem ficar chato. O problema pode estar no exagero de tramas que surgem durante a temporada, mas isso não tira o charme da série. Wayne é uma das raras séries que conseguiram me puxar pelo pé e eu não consegui mais desgrudar os olhos da tela e me fez assistir a dez episódios inteiros em uma só tacada, quase sem piscar ao mesmo respirar. Poderia estar exagerando, mas não estou. Wayne é foda, uma das melhores histórias adolescentes escritas pra TV neste século que ninguém viu e que foi cancelada pra minha tristeza. Dois adolescentes, Wayne e Del, ambos com histórias bastante dolorosas, fazem escolhas e juntos partem em uma viagem pelos Estados Unidos em busca do carro perdido do pai de Wayne. Um drama adolescente tocante, com personagens simpáticos, sensíveis e em busca de autoconhecimento e cura. Isso tudo temperado com enredo pra gente grande, cheio de marteladas, facadas, mordidas, palavrões e muita ação. Wayne, escrita pelos roteiristas de Deadpool, é violento, doce, simples, complicado, sutil, perturbado, sangrento, inocente e delicado. Não é pra todo mundo, mas todo mundo deveria assistir. E aí, você já viu alguma dessas séries que eu indiquei aqui? Acha que vale a pena assinar o YouTube Premium? Se inscreve no canal, deixa o seu like e deixa o seu comentário, sua participação é muito importante. Outra coisa muito importante é se cuidar e não sair de casa durante a pandemia do coronavírus. Vale lembrar que os vídeos do canal vão saindo conforme eles vão sendo produzidos, então ative o sininho, receba as notificações de novos vídeos ou apenas fique ligado no canal. Se inscreva, deixe o seu like e aprenda, o Nerd Rabugento não dá dica ruim.